Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o vereador Renato Cinco do PSOL e o delegado da Polícia Federal, Marcelo Itajiba, que também é filiado ao PSDB, em debate, a legalização da maconha. O delegado Marcelo Itajiba, ainda há pouco, fez as suas observações e com base nessas observações, ele queria saber a posição do vereador Renato Cinco. O senhor acredita que realmente a argumentação preponderante para se defender, digamos, a legalização é a argumentação levada a cabo pelo presidente Fernando Henrique de que realmente o Estado foi impotente nesse combate? Sim, eu acho que a proibição da maconha é um dos grandes fracassos do século XX. Inclusive, a proibição da maconha, ela não deu certo, não é apenas por falta de investimento. Se a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê um país que investe 600 dólares por segundo no combate ao tráfico, tem a maior população carcerária do mundo, com 2 milhões e meio de presos, mais da metade desses presos são presos por crimes de tráfico e uso de drogas, e ali nós temos a população que mais consome drogas ilícitas no mundo, segundo a ONU. Então, os Estados Unidos é um bom exemplo de como isso fracassou. Eu só gostaria de fazer duas observações sobre os comentários do delegado Marcelo Itagiba. O primeiro dizer que é uma comparação muito ruim, comparar a defesa da legalização com uma suposta defesa da legalização do homicídio, já que também não conseguimos acabar com o homicídio. Existe uma diferença muito grande entre uma atitude que prejudica a si próprio, que é o uso de drogas, se um cidadão usa droga, ele está trazendo prejuízo para a saúde dele. É totalmente diferente, é incomparável com o crime de homicídio que nós teremos que combater sempre, independente dos resultados. E outra coisa que eu queria observar é que, na verdade, a Marcha da Maconha não é um movimento da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela, na verdade, surge em Nova Iorque, na metade dos anos 90. Hoje ela acontece em mais de 40 países do mundo, em mais de 300 cidades. E aqui no Rio de Janeiro, esse mês, a Marcha da Maconha aconteceu na Zona Sul do Rio, mas também aconteceu em São Gonçalo, também aconteceu em Nova Iguaçu, também aconteceu em Nova Friburgo. E Nova Iorque foi na 5ª avenida, não? Eu não sei dizer onde foi em Nova Iorque, mas o mais importante, Itajiba, é a gente entender o seguinte, a classe média, o problema que a classe média tem com as drogas é a propina para a polícia. Esse é o problema da classe média com as drogas. Mesmo quando as drogas davam pena de prisão, o uso de drogas dava pena de prisão, o problema da classe média era pagar a propina para a polícia. É isso que a classe média sofre, porque o policial é corrupto e aceita, né? Esse é o problema, porque o problema, deixa eu só concluir, o problema não é o problema da morte, da prisão, é o problema dos pobres. Quem vai para a cadeia, quem vai para o necrotério por causa da proibição da maconha, não é a classe média. Então o interesse da legalização, ele não é principalmente o interesse da classe média. É, Leandro, só para a gente ter uma argumentação dele, que ele diz ainda há pouco, que eu achei que era razoavelmente procedente, de que legaliza-se a maconha. Ah, bom, aí os traficantes ficam agora operando com crack e com cocaína. Quer dizer, por que isso, de certa maneira, vai reduzir a violência? Quer dizer, vão ficar os grandes narcotraficantes operando agora com crack e... Bom, e aí como é que se faz com isso? Olha, eu acho que é bom o senhor levantar esse tema, que eu acho que a legalização da maconha realmente deve ser apenas o início. Eu acredito que quanto mais... Você defende a legalização do crack, a legalização da cocaína, de tudo? Ao contrário, eu defendo que a única maneira de acabar com crack é a regulamentação do mercado de cocaína. O crack não é uma outra droga. O crack é uma estratégia que os traficantes têm para vender cocaína para os mais pobres, misturando com outras substâncias. E nós temos um exemplo histórico. Durante a lei seca nos Estados Unidos, quando o álcool foi proibido nos Estados Unidos, circulou fortemente uma forma de se vender álcool para os mais pobres, que a gente pode chamar que era o crack do álcool. Chamava-se Jake. O Jake só desapareceu de circulação nos Estados Unidos quando o mercado do álcool foi regulamentado. Se o mercado de cocaína for regulamentado, misturar cocaína com querosene para vender para as pessoas vai continuar proibido. E aí sim nós teremos uma chance de derrotar o crack. O senhor defende a legalização de todas as drogas. Eu defendo a regulamentação de todas as drogas. E aí, isso daí é um problema do Legislativo sim. Porque o Legislativo é que diz para o Ministério da Saúde que ele tem que fazer uma lista... Não é a proposta que o presidente Fernando Henrique encaminhou, que não é a proposta mandada à ONU, que na verdade ele defende a legalização da maconha e o rigor maior ainda do combate ao tráfico de outras substâncias. O presidente Fernando Henrique já deu entrevista na imprensa dizendo que a legalização da maconha é o primeiro passo e que o objetivo é a regulamentação do mercado de drogas. Ele já deu entrevista na imprensa falando sobre isso. O projeto que eles apresentaram para a ONU, ele nesse momento legaliza a maconha, descriminaliza o uso de todas as drogas. Vereador, até que ponto há uma organização internacional chamada Open Society, operada pelo senhor Jorge Soros, que é um grande investidor mundial, patrocinando esse movimento de legalização da maconha mundo afora? É verdade. O Jorge Soros, através da Open Society, é um dos financiadores do movimento antiproibicionista em todo o mundo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ele ajuda também a financiar a marcha da maconha? Não, ele não ajuda a financiar a marcha da maconha porque a Open Society avalia que a marcha da maconha atrapalha o debate da legalização. Mas por trás disso não há um interesse comercial dele, porque na verdade ele só tem uma visão comercial, ele é o maior investidor mundial. Ele é criar um comódice para ele explorar. Isso não seria, na verdade, por trás disso não tem interesse de se criar um comódice em que ele seria, por ser o precursor dessa defesa, o grande pioneiro na operação disso que significam bilhões de dólares? Olha, eu acho que é muito razoável imaginar que esse não seja o interesse dele. Eu não sei se esse é o único interesse dele. O que eu sei é que no mundo inteiro, mesmo entre os setores mais poderosos, mais influentes, não existe mais consenso sobre a proibição. Essa é uma questão importante. Eu só queria colocar o seguinte, não cabe hoje ao Congresso legislar sobre esse assunto. Se ele quisesse, poderia até dizer, essas drogas são aquelas que a lei deve proibir. Mas quem decide isso, eu volto a insistir, não é o delegado de polícia, não é o PM da esquina, não é o deputado, não é o vereador, não é o governador, não é o presidente. São os médicos que fazem no Ministério da Saúde a política de saúde do país. E por enquanto os médicos ainda acreditam que a melhor política é coibir qualquer tipo de droga. Até porque, se você liberar, como você vai regular esse mercado? A criança vai poder usar droga, vai poder comprar maconha, menor de 12 anos vai poder comprar, porque se ele não poder comprar, vai ter sempre um traficante pra vender pra ele. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto. E aí